Silvio Romero nasceu no município Sergipano de Lagarto em 21 de abril de 1851, sendo filho de um português e de uma brasileira. Silvio Romero estudou no Ateneu Fluminense no Rio de Janeiro e na Faculdade de Direito do Recife. Ele foi crítico literário, poeta, filósofo, professor e político. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e colaborador de vários jornais de Sergipe, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Para alguns críticos, a poesia de Silvio Romero contém influências parnasianas, porém, o seu maior destaque está em outros ramos, como a filosofia, a crítica literária e outros campos de estudo. A bibliografia de Silvio Romero é muito vasta e muito valorizada, compondo em torno de 80 livros. Suas obras tratam de diversas áreas culturais que servem para a compreensão do pensamento brasileiro. E se destacando no meio desse vasto estudo, existem grandes referências, como os livros História da Literatura Brasileira, Parnaso Sergipano, A Filosofia Crítica no Brasil e outros clássicos. Silvio Romero foi influenciado pelas ideologias da Alemanha porque essas eram consideradas bastante avançadas em seu tempo. E também pelos ensinamentos de Tobias Barreto e outros pensadores da sua época. Esse grande intelectual foi considerado bastante polêmico em seu tempo, por discutir muito em defesa das suas ideias, sendo o tipo de pessoa que não aceitava ser criticado por ninguém. Ele faleceu em 18 de julho de 1914 no Rio de Janeiro. Música 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 Música